E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Radia Natália Eu sou a Dereck E nós estamos aqui para gravar o vídeo Uma palavra, uma música Solta a vinheta Então gente, eu trouxe a minha cunhada, a Dayane Vem dar um oi, se você quiser vir dar um oi Ela vai falar de palavras e a gente vai tentar adivinhar Tipo assim, ela vai falar a palavra e a gente vai ter que cantar uma música que tenha a palavra na música, entendeu? É livre, não é só funk, só pagode, não, é música Sou trepo Não, é só música Vamos lá, primeira palavra da Dayane Bom, bom, bom Vai, 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 vai Quem ganhou o Dayane? Quem ganhou, quem foi o primeiro? A Dayane Ah, vai me puxar a boca dela. Ah, não, eu vou desistir. Segunda palavrinha, camisa. Camisa 10, me cubri de olho da cabeça aos pés. Fico com você, não, 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 você, não, 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 você. Agora é cabelo. Eu não sei jeito, só vou ver. Cabelo? Qual cabelo? Cabelo gasteado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço. Primeiro! O erudito. Gente, próxima palavra. Flamengo! Flamengo é seleção! Flamengo de 81. Ela foi a primeira. Mas acho que o farinho não foi música, não. Conta, Flamengo! Flamengo de 81, botamos os ingleses na roda. Perguntei, Flamengo. 3 a 0 no Língu, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual. Eu sou Flamengo e campeão mundial. Galera, próxima música vai. Piscina! Elas pula na piscina, depois pula na piscina. Elas pula na piscina, depois pula na piscina. Elas pula na piscina, depois pula na piscina, depois pula na piscina. Galera, próxima palavra. Boneca. É roxinho de boneca, campo de porcelana, não sei o que. Algumas coisinhas. O que é isso? É um fone. É um fone. É um fone. É isso aí mesmo. Do que eu criei. Boneca. Caralho de porcelana. Próxima palavra. Natal. Então é Natal! E a gente também. Tchau, galera! É Natal. E o que você fez? Olhos castanhos, pele morena, essa menina rouba a cena. Tão encantado, apaixonado, ela vai me dar problema. Eu não estou usando o ritmo, mas é assim. Cinto frio na barriga. Ela é a primeira... Eu conheço. É da banda White. Os castanhos, pele morena, essa menina... Na rua, a cena, estou encantado, apaixonado. Última palavra... Olha isso aqui, meu irmão. Amor. Amor, I love you. 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 Então, gente, vamos lá. Radija acertou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dereck acertou. Uma, duas, três. Deu foi o Dereck. Dereck, aleluia. Eu ganhei. Tchau, canal. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu ganhei. O Dereck perdeu fazer o quê? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscreva no meu canal. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.